Olá, vamos aos destaques de hoje do AgroRecord. O setor agropecuário é o único a crescer durante a pandemia. Produtores de banana comemoram o aumento no lucro. Comerciantes de beira de estrada esperam ansiosos à volta dos clientes. E nós vamos mostrar também que está na época da colheita de milho para a produção de silagem para o gado. Tudo isso e muito mais agora, no AgroRecord. Olá, seja bem-vindo ao nosso AgroRecord de hoje. Nós vamos mostrar para você agora que em uma fazenda no município de Bonfinópolis, o produtor tem colheita de chuchu o ano inteiro. São cerca de 400 caixas por dia. A produção tem dado tão certo que o pai ensinou o filho e agora até o neto já coloca a mão na massa. Todo fechado pelas folhas, embaixo dos estaleiros, entre ramas, flores e chuchus, às vezes a percepção do tempo desaparece. Olha só, nesse horário que a gente está fazendo essa gravação, são nove e meia da manhã. Mas olhando assim, parece que está à noite, né? Mas isso é típico da lavoura de chuchu. Quem vai contar para a gente como é que isso funciona e como é que faz para produzir assim? Porque geralmente a gente vê o estaleiro mais baixinho, né, seu divino? Mas aqui só tem uma estratégia até para colocar mais alto, para ficar melhor até para trabalhar, né? Justamente, tem a medida. São 2,20 que eu corto no tamanho. Porque se for muito baixo, atrapalha. Andar por baixo, acompanhar, zelar, sabe? Então já tem até a altura, medir tudo certinho. Eu corto a madeira tudo no metro. 2,20 a altura. A gente vai dar uma andadinha aqui para a gente ver como é que está aqui a lavoura de chuchu do seu divino. O seu divino antes de começar a pensar em plantar o chuchu, de colocar ele na terra, tem que pensar primeiro em todo o estaleiro que o senhor faz, né? Justamente. Primeiro tem que fazer o estaleiro, porque a muda sai muito rápido. Você tem que preparar o estaleiro, o andamos, o azaramos, para depois você vir com a muda, montar a irrigação também, né? Porque primeiro tem que molhar as covas, né, para poder pôr a muda dentro. O chuchu depende muito de água? Depende muito de água. A gente vê aqui, ó, que ele tem um sistema de irrigação aqui, bem espalhadinho no meio da lavoura. Esse aqui é a canalização que o senhor colocou, né? Justamente, é. E os aspessores que o senhor tem também são mais altos, né? Mais altos, são mais altos para molhar por cima, né? Tem que molhar em cima. Molhar em cima. São 20, são uns 40 centímetros por cima da barreira, sabe? A altura dos aspessores. Mais rústico, o chuchu depende de manejo simples. Nesta propriedade, são 16 hectares do legume, cultivado com muito adubo orgânico de aves. Esteco de galinha, né? Aham. É, mas esteco de galinha. Vem com adubo na cova, que pergunta a mãezinha, nós vêm com esteco. Esparramar na terra igual, sabe? Nós vêm com esteco de galinha. Como é que é o custo disso? O senhor tem as granjas na região? Não, mas faz comprar, né? E o preço? É bom? Não, não são bons, não. Porque pagou, não pagou, da radeira vira, pagou o quê? 210 a tonelada, né? Esteco de galinha, né? Mas ainda fica mais em conta do que o adubo químico ou não? Parece que fica, porque o esteco conserva mais a terra. Ele é mais durável, né? Aham. O adubo, ele é mais sensível. Ele põe ele e logo o efeito já... E o esteco, ele segura. Porque aqui não faz, aqui de ano em ano, que não faz adubação, né? Todo ano, nós limpa tudo, compra o esteco e aduba tudo no esteco de galinha, sabe? Eu não sei se aí você consegue ouvir, mas aqui a gente ouve com uma clareza sem fim. É um zum, zum, zum danado. É o zum, zum, zum das melhores funcionárias do Seu Divino, né, Seu Divino? Justamente. As abelhas, né? É o melhor funcionário que eu tenho que chamar abeira. A abeira Europa, sabe? Você pode ver que está zoando aí, sem elas aqui nós não produzimos. Tem que ter elas, sabe? Elas que vão nivelar a produção do senhor. Justamente. Quando elas frevem mesmo, é que mais aumenta a produção, sabe? Quando elas mais ajudam, mais a produção aumenta, sabe? As abeiras e o tempo também, né? O tempo não ajuda. Por isso que o senhor cuida bem do chuchuzal, com menos interferência possível de defensivo agrícola. Não pode bater, porque bateu espanteza, né? Eu preciso delas, né? Eu quero ir ao funcionário, não pode bater. E elas vêm o tempo inteiro. Você vê que a gente está colhendo aqui hoje, ó. Colhendo muito. E elas ainda estão aqui. Elas fazem essa polinização o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Nem feriado elas não tem, que até de domingo elas trabalham aqui. Estão aqui. Por isso que eu faço com as minhas funcionárias que eu tenho. O que o senhor consegue tirar aqui? Aqui é a base de 300, 400, 500 cachos por dia, né? Por dia? É por dia. Tem vez que é a base, que é a produção também. Não é assim toda e com essa base também, não. Chutei os altos e bate, né? E vai lá em cima a produção, quando é feio, na outra semana ele cai. A produção também já cai mais pouco. Por isso que o chuchu tem essa variação tão grande de preço. Justamente. Porque quando o caminhão vai cheio, é mais barato. Quando vai mais vazio, é melhor o preço um pouco, né? Para ter boa produção, assim como a do divino, o segredo começa na hora de plantar o chuchu com um pequeno broto. Mas quem quer desenvolver uma lavoura de chuchu, ou até mesmo a senhora quer plantar aí na casa da senhora, no quintal, o pé de chuchu, que é muito comum a gente ter um pezinho de chuchu em cada casa, né, senhor Jair? Sim. Não é só chegar e colocar o chuchu na terra, não, né? Não. Tem o jeito certo, com o tamanho do broto certo e a posição certa. Como é que é, senhor Jair? E fazer a cobra bem feita, adubaçãozinha na cobra, pôr um stick em, dar uma molhada, deixar o stick curtir, o adubo, aí você vem com a multa. Curte quanto tempo o stick? É uns dois dias, né? Aí já pode colocar. Já pode colocar. Mas desse jeito aqui, direto, não pode? Não. Você pega esse aqui, ó, você põe ela no saquinho de terra. Deixa eu segurar esse pro senhor. De terra. Um tempo, aquele enraizado no copinho, você vem, corta, põe, aí só fica a raia dele quando entra a terra e coloca na cama, né? No meio da cobra, dessa posição aqui. Aí sai o broto. Aí ele desenvolve. Aí você põe com o brotinho aqui, tá acompanhando pra cima aqui, ó. Tá vendo? Quantos desse aqui o senhor já pegou desde que começou a plantar chuchu? Ah, desse aqui? Isso. Ah, foi muito. Ele, que já foi produtor de tomate, hoje está mais satisfeito com o chuchu. O que aconteceu que o senhor resolveu deixar o tomate e vir cultivar o chuchu? É porque o custo do tomate é muito alto, né? O chuchu também é alto, porque tem que zelar bem zelado. Pôr no que necessário, senão também não corre, né? Se não molhar direitinho, não adubar direitinho também, a produção cai, né? E o tomate e o chuchu dependem de mais pouca gente. Depende de mais pouca gente, o funcionário. E o tomate já depende muito. Já depende de terra boa, muita escultura boa, mais longe. Às vezes a região fica mais infetada. Se nem aconteceu que não é na região aqui de Bonfinópolis, Goianá, aconteceu foi isso. Mingou muito por causa disso. Na lavoura, quem comanda é o pai. Quem cuida da parte comercial é o filho, o Eider. Ele divide a rotina entre carregar os caminhões e levar para a SEASA e negociar para despachar toda a produção. Da lavoura aqui na região de Bonfinópolis, todo esse chuchu vai direto para a SEASA. E olha só, são muitos quilos de chuchu. Esse caminhão aqui, ó, sai carregado com uma média de 15 toneladas. E olha que a gente nem imaginava que o consumo de chuchu fosse tão alto, né? O Eider, como é que funciona esse mercado do chuchu? A gente vê que ele oscila muito, né? E vocês têm uma produção muito grande aqui. Oscila bastante. Aí tem que seguir o ritmo do mercado. A produção aumentou, o mercado é barato. Diminuiu a produção, sempre aumenta o preço um pouco, sabe? Mas é assim, tem que mexer, como é que faz, né? Vocês têm quantos hectares aqui plantados de chuchu hoje? Plantado deve ter uns 16. Produzindo o tempo inteiro? Aí produz metade e outra metade plantada, no caso. Faz uma escala para poder ter sempre chuchu no mercado? Aí produzimos o ano inteiro. E o seu secretário ali? O secretário está aí, não está tendo aula esses dias, não é com dia, está aqui firme. Aprendendo a trabalhar? Aprendendo, tem que aprender desde novinho, né? Vocês têm orgulho de ensinar, né? Nossa, como meu pai ensinou eu e minha irmã desde pequeno, tamanho do Nicolas, eles vão seguir no mesmo caminho. Quantas caixas deu, Nicolas? 79. 79 até agora. O chuchu tem ferro, vitamina B2, vitamina C, zinco e cobre. Por aqui, esse legume também tem benefícios além da alimentação. É o valor do trabalho no campo, que passou do avô para o pai e agora o pequeno Nicolas também aprende. O ditado antigo diz que é de pequenino que se torce o pepino, mas aqui o esquema é bem diferente. É de pequenino assim, ó, que se aprende a apanhar, a plantar, a irrigar o chuchu. Nicolas, você gosta de vir para cá? Uhum. Por quê? Porque tem muitas coisas para fazer. Tem serviço que não acaba mais em Nicolas. Quem é que mais te ensina coisa aqui na lavoura? O papai. É o papai e o vovô? Uhum. É? E o que você já sabe fazer aqui? Plantar, molhar. E quando você crescer, o que você vai fazer? Eu vou trabalhar na roça. É isso aí. Com orgulho, né? Coisa boa, né? Esse barulho desse trator me lembra meu pai, porque a minha infância foi igualzinha à infância do Nicolas. Aprendendo, né, junto com os pais na roça, aprendendo a trabalhar. Isso só me fez bem. Isso aí não é trabalho, viu, gente? Isso aí é criança trabalhando, não. É observando o exemplo e o Nicolas estava se divertindo muito. E era justamente isso que eu e meu irmão a gente fazia, se divertir no campo, vendo os pais trabalharem, né? Bom demais. Olha, o setor agropecuário brasileiro foi o único da economia que cresceu durante esse período de pandemia. Os dados do IBGE apontam que o PIB da agropecuária cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, e 0,6% em comparação ao quarto trimestre de 2019. O crescimento se deve ao bom desempenho de algumas produções, como a safra de soja. Apesar das estatísticas serem apenas em nível nacional, o secretário de Estado de Agricultura e Pecuária de Goiás, Antônio Carlos de Souza Lima Neto, destaca a contribuição do Estado nesse cenário. Goiás passou a ser o terceiro maior produtor de grãos do país, ficando atrás apenas de Mato Grosso e Paraná. A safra 2019-2020 teve mais de 27 milhões de toneladas de grãos. E agora é o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. O sistema FAEG-Senar se transformou num celeiro de prevenção, inovação e cuidados, e se prepara agora para voltar ao trabalho presencial após a publicação de um decreto estadual para garantir a segurança da equipe. Então foi adotado um rígido protocolo contra o coronavírus. A gente conversa agora com a Letícia Campos, ela que é coordenadora do Campo Saúde, sabe falar para a gente direitinho, né Letícia? Como é que vai ficar essa condição? Então aqui no Senar, a gente conta para você que mesmo com a necessidade de isolamento social, as atividades do sistema FAEG-Senar foram mantidas, né? Sim, nós do agro não podemos parar. Temos que garantir a continuidade de todas as nossas atividades, né? Com a prestação da assistência técnica remota, os nossos cursos EAD, para que a gente leve todo esse conhecimento a todos os produtores rurais. Certo, agora a gente tem mais de dois meses de trabalho remoto, né? E quais são as medidas para garantir um retorno seguro para essa equipe e também para quem recebe essa prestação de serviço? Nós estamos com um protocolo muito amplo para a gente garantir esse atendimento com uma grande segurança, de acordo com todas as recomendações que estão sendo prestadas, tanto pela Organização Mundial de Saúde, como também as Secretarias Estaduais de Saúde. Nós estamos com a aferição de temperatura de todos os colaboradores, assim que eles chegam aqui à instituição, tem essa temperatura aferida. Temos também os tapetes sanitizantes, que desde a entrada, eles já fazem esse cuidado para que chegue à sua mesa. Ao chegar na sua mesa, a gente tem o kit que todos receberam com máscara e álcool em gel para que a gente possa fazer toda essa higienização. Além disso, a gente fará uma testagem com todos os colaboradores e prestadores de serviço para que eles só retornem ao trabalho se eles estiverem aptos, né? Então, a gente vai avaliar tanto o IgG quanto o IgM para que a gente consiga trazer com maior segurança todos esses colaboradores e prestadores de serviço. Além disso, nós também implementamos a telemedicina, que funcionará da seguinte maneira. Qualquer colaborador ou prestador de serviço que apresentar qualquer sintoma, nós disponibilizamos um canal de atendimento, que nós faremos uma triagem, que será feita por mim, de acompanhar a evolução desses sintomas. A partir do momento que o colaborador apresentar uma evolução, tendo maior desconforto respiratório, febre, a gente já tem um médico que está vinculado a nós para fazer esse atendimento remoto. Ok, Letícia. Muito obrigada pelas informações. E é lógico, né? O campo não para, o agro não pode parar. E a gente torce para que cada vez mais essa fase passe e a gente possa trabalhar de forma normal. Enquanto isso, muita responsabilidade, né? Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Ainda hoje, eu quero mostrar para você o crescimento de uma produção rural que é feita em família. E já no próximo bloco, produtores conseguem aumentar o lucro vendendo banana diretamente na Seasa. É já já, não sai daí! Muito bom ter a sua companhia. Obrigada pela sua audiência. Nós vamos mostrar para você agora que o AgroRecord descobriu que no município de Anápolis, um grupo de produtores está conseguindo ganhar um dinheirinho a mais vendendo a produção de banana diretamente lá na Seasa. O Leonardo Gonçalves foi até lá e vai mostrar para a gente que lá em Sousânia, como é que isso funciona. Lá, a banana se tornou a principal produção da região. Mais uma carga de banana pronta para ser vendida na Seasa. Caminhão carregado e frutas viçosas, graúdas. A produção saiu do bananal de Assenir e Sérgio Roberto. Há 24 anos, eles trabalham com banana prata da variedade Pacovan. O cultivo é feito em grandes áreas no município de Anápolis. O clima, o terreno acidentado e a quantidade de chuva da região contribuem muito para a adaptação da bananeira no distrito de Sousânia, a 20 quilômetros da cidade. Esse bananal aqui é da variedade prata Pacovan, mas não é aquela Pacovan tradicional goiana, não. O Assenir descobriu lá na Bahia uma subvariedade da Pacovan que tem adaptado bem. Me fala um pouquinho dessa variedade. Olha, ela é praticamente igual a Pacovan convencional, mas é uma variedade diferente. Então, a gente está começando a trabalhar com ela porque ela produz melhor do que a Pacovan tradicional. Qualidade, fruto melhor e sabor muito bom. Ela é um pouco mais doce do que a Pacovan convencional. Então, a produtividade dela também supera um pouco a Pacovan tradicional. Por isso, a gente tem um lucro melhor um pouco, né? Aí, a questão de adubação dela também não é tanto igual a da Pacovan comum. E não tem cigatoca amarela, que já é um lucro para a gente, que a gente está diminuindo gastos com inseticidas e outros tipos de fungicidas também. Então, já é um lucro a mais para a gente. Para ter um ganho a mais, o Assenir decidiu comprar um caminhão e fazer a entrega, sem precisar de atravessadores. O sócio topou a ideia. E não é que deu certo? Hoje, em média, a gente vende uns 15 reais a caixa. Se a gente fosse vender aqui, seria 10, 11 reais a caixa na roça, né? Então, a gente já está tendo esse lucro a mais. Na roça é assim. O dono precisa estar junto e fazendo tudo, do plantio até a colheita. E tem jeito certo para colher a banana. Depois de retirar o cacho, as pencas são separadas e as bananas são mergulhadas em água com sabão. Isso é para cortar a nódoa e preservar a coloração da fruta. Hoje, o Sérgio Roberto está no Bananal, mas ele vai para a cidade vender o que é produzido aqui. Geralmente, a gente escolhe uma terra mais preta, melhor, sabe? Menos arienta. Então, sempre eu acho que nesse estilo de terra. Quando a gente pega uma terra muito avermelhada, parece que ela não tem aqueles nutrientes sempre que dão uma produção melhor, sabe? Porque parece que não dá aquela arrancada que a gente vê que o Bananal vai. Quais são os cuidados que tem que ter para o Bananal continuar produzindo sempre? Porque o Bananal aqui tem um Bananal de 24 anos, né? Olha, basicamente o zelo, viu? E um zelo bem intenso. Na realidade, é um zelo que fica bem... um custo bem alto, né? Porque depende muito de mão de obra. Mão de obra bem escassa hoje, igual está. Sempre tem que ter umas pessoas, igual a gente tem os meninos, né? Que sempre estão trabalhando com a gente. É tirando folha, desbrotando, tirando esses brotos menores que tem, sabe? Porque sempre um pé desse aqui, ele dá dois, três brotos. Então, certo, a gente deixar um só, tipo um filhote só por cada pé. Para produzir um cacho melhor, mais grande, para dar uma qualidade mais intensa e melhor. Numa área de mais de 30 hectares, os sócios conseguem produzir mais de 24 mil caixas de banana por ano. Uma média de 600 caixas de 25 quilos por semana. Volume considerado excelente. Um segredo para o baranal continuar produzindo por muito tempo é o manejo. Geralmente, a plantação precisa estar limpa, bem cuidada. E aqui na roça é assim, a gente chama de mãe, filha e neta. Quando a mãe produz, o pé precisa ser cortado. Aí essa se tornará a mãe, a filha e sairá um outro broto que será a neta. Por isso, o ciclo de vida é muito amplo. E uma característica da variedade Prata Pacovan é a altura do pé, cerca de 4 metros. E aqui em Sousana é assim. Por onde se olha, tem pés de banana. E aquele cacho ali, em breve, será acolhido. A vontade deles é aumentar a área cultivada. Mas a pandemia de coronavírus deixou o futuro incerto. Por isso, os produtores devem continuar só com o que tem. Na realidade, a gente está pensando em ficar um pouquinho mais quieto, mais tranquilo. Porque para investir hoje, tipo assim, gerou um medo através dessa pandemia. Porque hoje, na realidade, o tanto que você produzia, você vendia uma quantidade de produto há algum tempo atrás. Hoje, na realidade, está bem menos, sabe? Então, a gente sente que o mercado deu uma retraída. Então, a gente fica pensativo a respeito de investir. A banana é uma das frutas preferidas dos brasileiros. Isso é percebido lá mesmo, na região de Sousânia. A cada ano, a área cultivada aumenta. E a economia do distrito gira em torno do cultivo e venda da banana. Produtores aí que estão correndo atrás de novas variedades, com resistência a certas doenças, e estão tendo um resultado muito grande. Graças a Deus, o distrito de Sousânia, no estado de Goiás, está se tornando referência no cultivo da banana. E uma, a banana, nós ainda não aproveitamos tudo dela. Porque ela tem alguns descartes que é jogado, que a gente ainda pode vir aproveitar, que é a sobra daquelas pontas de cacho, essas coisas, para se beneficiar e ter um subproduto dela. E até mesmo o pé da bananeira, ela pode ser utilizada em vários artesanatos. Olha só, o isolamento social é importante, mas logo a pandemia acaba. E de um jeito ou de outro, o café do sítio vai estar sempre do seu lado, viu? Com a qualidade de grãos selecionados e a torna o ponto certinho. E uma exclusividade desse café raiz é que agora você encontra também no supermercado leve. Olha só que bacana, gente. Eu fico olhando aqui, tem esse cafezinho saboroso, café preto puro, mas eu me apaixonei por esse daqui, que é essa variação do cappuccino, que vem com chocolate belga. Que delícia! Olha só! Ah não, gente, de manhã é tudo de bom, né? De manhã para despertar, depois do almoço, né? Muito bom! Você precisa levar para a sua casa, ó. Hum, quentinho agora nesses dias mais frios. E aí tem o café, tem o fubá, que é o flocão, que você pode fazer bolo, que fica uma delícia com um cafezinho, né? E a pipoca, quem é que nunca tomou um cafezinho comendo pipoca? Que coisa gostosa, né? Então você já sabe, café do sítio, esse é café raiz. É o café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir Aqui não, aqui é café raiz O café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta Café do sítio, aqui é café raiz Olha lá, em casa não pode faltar café do sítio, viu? Faz igual a Juliana, vai no mercado, já leva logo umas 5 dessa daqui Porque aí não falta Café do sítio, aqui é café raiz Olha, a entrega de declaração da vacina contra a febre aftosa Vai até o dia 30 de junho O prazo para a vacinação contra a aftosa terminou na semana passada E agora o pecuarista tem até o fim deste mês Pra entregar a declaração Os criadores que tem acima de 200 cabeças de gado Devem declarar somente por via eletrônica No Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás O CIDAGO Já quem tem menos de 200 cabeças Pode fazer a declaração eletrônica pelo CIDAGO Ou presencialmente nas unidades locais da Agrodefesa Pra declaração presencial, o produtor deve agendar por telefone No escritório da Agrodefesa, no município onde fica a propriedade dele Vamos agora falar de mercado Acompanhar aqui há quantas andam, né gente? Bom, tá sempre de olho A soja está disponível Soja disponível, preço médio semanal Saca de 60 quilos Em Acreuna Sendo comercializada R$ 90,87 Para a Una R$ 85,50 Aqui a variação da semana é negativa em 0,96% Acompanhar também aqui o preço do feijão Eita! O feijão, preço médio semanal Saca de 60 quilos Em Rio Verde R$ 322,50 Em Formosa R$ 330 A variação da semana é negativa em 4,45% Olha, ainda hoje, comerciantes de beira de estrada esperam ansiosos à volta da movimentação de turistas E já no próximo bloco, o tempo mais frio atrapalha a venda de hortaliças Me espera! Voltamos com o AgroRecord E olha, nesse tempo frio a produção de hortaliças melhora Elas ficam mais bonitas Mas por outro lado, muitos consumidores deixam de comprar essas folhas Nós vamos ver agora na reportagem do Douglas Fernandes Plantas sensíveis, mas que adoram esse período mais gelado do ano Nessa época, as hortaliças encontram algumas vantagens E se desenvolvem com mais rapidez A umidade do ar mais baixa, sem chuvas fortes, ajudam a diminuir o ciclo Aumentando a produtividade Ela gosta do frio, né? Em si, o ciclo dela já vem mais rápido Você aduba menos Você molha menos Você molha a horta só duas vezes ao dia E quando está o calorão mesmo, você não desliga a bomba, né? Aí ela sai mais rápido mesmo A planta gosta desse clima mais frio? Gosta desse clima mais frio Até o ciclo diminui, né? Diminui A alface chega mais rápido, o coentro chega mais rápido Tudo chega mais rápido Nessa época agora Fica bom para a planta Mas fica ruim para a gente, né? Porque chega demais E o comércio cai demais Porque o pessoal prefere coisas mais quentes, né? E acaba a salada sendo uma alternativa A segunda alternativa É verdade Aí já Quer mais coisinha mais quente, né? E a verdura já é uma coisinha mais fresca, né? Simone faz parte da segunda geração de produtores de hortaliças Tudo que sabe, aprendeu com o pai O senhor João Gonçalves, de 84 anos Ele iniciou o negócio ainda na década de 50 Hoje, apenas orienta os filhos durante o processo de produção Que nesse período, requer mais atenção Todo mundo bebe do suor Do suor aqui É... Dia e noite trabalhando Passei para eles E... É uma rotina De sofrimento Não pode ter preguiça Não pode Se tiver preguiça, não produz Mas se por um lado o frio ajuda a produzir mais Por outro, em tempo de pandemia Pode trazer prejuízos O plantio, que ocupava cerca de 150 mil metros quadrados Em duas propriedades Foi reduzido para quase a metade Sem os principais clientes, devido ao coronavírus Que compravam boa parte da produção Simone teve que se adequar a essa nova realidade Mesmo assim, não conseguiu evitar os prejuízos ainda nos canteiros A venda caiu demais, 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 demais mesmo Caiu para mais ou menos uns 70% Ela caiu A venda Aí se você não diminuir Como você vai plantar lá Você vai plantar lá, não vai ter para quem vender Aí ela fica lá no canteiro perdendo Então você prefere desativar a área E aqui você escolhe em todos os dias? Todos os dias não escolhe Produtos frescos, né? É A gente escolhe, por exemplo, hoje para vender amanhã Sempre um dia antes para vender no outro dia A gente nota que não vende Às vezes vocês são obrigados a fazer aí o adubo natural, né? Porque, e também para as galinhas A gente está vendo ali uma grande quantidade de alface Que acabou se perdendo Acabou se perdendo Porque a venda essa semana foi muito ruim Por causa do frio, né? Quase tudo que Simone produz vai para a Seasa Com a ajuda da Larissa Elas tentam atrair o cliente diante do recuo nas vendas Mas a pandemia do coronavírus Vem trazendo também prejuízos Para quem trabalha aqui na Seasa Aqui na banca da Larissa e da Simone, por exemplo Das 70 caixas que eram comercializadas de produtos por dia Eles não estão conseguindo chegar a 15 vendidas Para o consumidor final Isso porque as restrições ainda de bares E também restaurantes Atrapalham na venda, né? Isso, a gente perdeu esses clientes tudinhos Na parte restaurante e bares Agora a gente vende por esperantes E os consumidores locais aqui da Seasa Que é os nossos próprios companheiros de pedra Companheiros de comércio aqui A gente não está tendo venda mais no atacado Você viu que o entro ali? Que delícia para fazer uma moqueca, hein, gente? Com esse tempinho frio Olha só, é muito bom ter você com a gente Por isso eu quero te fazer um convite Fique com a gente de olho na nossa programação Porque a programação da Record TV Goiás hoje está demais Olha só Bom dia para você aí Nesse primeiro domingo de junho Diz aí Está gostando das reportagens do AgroRecord? Ó, se você perdeu alguma parte Não se preocupe não Confira amanhã no canal da Record TV Goiás No YouTube O programa completo E as edições anteriores também Que bacana, né? E depois do AgroRecord Olha o que a gente preparou para você Daqui a pouquinho Tem Todo Mundo Odeia o Cris Sempre com um episódio divertido Para animar a gente Ele tentou de tudo para ficar descolado Mas o jeito é continuar sendo ele mesmo Todo Mundo Odeia o Cris Não podia perder essa Hoje, 11 da manhã E logo após É hora de se ligar no Cine Maior Que traz os melhores filmes Para começar bem a sua tarde Ed Murphy aceitou fazer um regime radical O Professor Alofrado Hoje, 1h30 da tarde No Cine Maior E domingo que é domingo Tem Rodrigo Faro Sempre talentoso, irreverente Divertido E trazendo a Hora do Faro Confere aí E o domingo espetacular A sua revista eletrônica Vem especial Com reportagens de denúncia Comportamento E um panorama dos fatos Que marcaram a semana O caso do homem Que passou 20 anos Planejando uma vingança A vítima era a vizinha Que ele considerava responsável Pelo fim do casamento O que ele fez Para cumprir essa ameaça O golpe do boleto falso Como saber se a fatura Que chegou por e-mail Ou por telefone É realmente verdadeira Deu a louca na cozinha O que era salgado Virou doce Coxinha Virou bolo Picolé E hambúrguer Sobremesa O terror dos mágicos Está de volta É ele O Mister M Por onde anda o homem Que se especializou Em revelar os truques Por trás da magia É no Domingo Espetacular Logo depois da Hora do Faro E para fechar bem sua noite Se liga no Câmera Record Que traz assuntos de seu interesse Com um olhar Que faz toda a diferença Câmera Record Um olhar diferente do mundo Hoje 11h15 da noite É domingo Fique em casa se puder Aproveite a família E fique com a gente Fique de olho na programação Da Record TV Goiás Essa é a dona corujinha Toda, toda simpática Obrigada pelas dicas Viu Jaqueline Agora nós vamos mostrar para você A agenda de curso de educação A distância Do Senar Goiás Hora de fazer um upgrade Na sua vida profissional Tem curso do Senar A distância De administração rural E busca por resultados Tem também curso de administração financeira Orçamentária e estoque Esses cursos são gratuitos As matrículas estão abertas E você tem mais informações Lá no site É ad.senargor.org.br Olha, depois do intervalo Comerciantes de beira de estrada Não vem a hora de voltar A movimentação nas banquinhas E mais, nessa época do ano Fazer silagem pro gado é essencial Nós vamos mostrar que numa fazenda Em Bela Vista Esse trabalho é feito em família De volta com o nosso AgroRecord Quem é que não gosta de comer requeijão E tomar café quentinho Na beira da estrada Quantas pessoas não fazem isso, né? Esse hábito precisou ser deixado de lado Por causa da pandemia Mas aos poucos, começa a voltar BR 153 Estamos em Teresópolis Parada obrigatória pra quem está a caminho De Goiânia ou Brasília São vários comércios vendendo queijo Requeijão e doces caseiros Tudo que o goiano gosta Em outros tempos A gente veria várias pessoas Sentadas na mesa Tomando um cafezinho Comendo aquele queijinho Ou um doce caseiro, né? Hoje ainda tem, claro Sempre cumprindo aí As medidas restritivas As medidas adotadas Pra evitar a disseminação Da Covid-19 O movimento Já esteve melhor Já esteve pior Nessa pandemia Mas não foi só isso Que mudou, não Quando a gente entra nessas lojas Que vendem requeijão Queijos A gente vê uma mudança Por exemplo Esse setor aqui é novo Ele foi colocado aqui Pra atender Aqueles caminhoneiros Que pegavam a estrada E não tinham onde comprar Porque parte do comércio Ficou fechada Então tava difícil pra eles Então essa foi uma medida aí Pra ajudar os caminhoneiros Que pegavam a estrada Não é isso mesmo, João Vitor? É uma parte nova Que só existiu agora Na pandemia É, a gente colocou ela agora Mesmo pra auxiliar os caminhoneiros Não existia essa parte E tá saindo bem Eles tinham dificuldade Pra encontrar itens básicos Arroz, feijão, leite Tinha muita procura de leite Mesmo assim Na parte da noite Agora vocês no início da pandemia Quando tudo precisou ficar fechado Foi difícil pra vocês Depois abriu O movimento caiu Nos primeiros dias Deu uma caída do movimento E agora? Como é que tá? Ah, umas duas semanas pra trás Começou a retomar o movimento, né? Começou a aumentar O povo não tá tendo muita opção Pra sair Aí tá vindo mais pra essa região Aqui de Teresópolis Ou seja, tá melhorando, né? É, deu uma melhorada São 25 anos atendendo os clientes Que pegam a estrada Todos os dias Os proprietários nunca passaram Por um momento como esse Com a dificuldade pra encontrar o leite Os preços subiram pouco Vocês acabaram mudando os preços Por causa da pandemia ou não? Como é que ficou a situação? Mas não foi por causa da pandemia Foi pelo aumento do leite Que teve semana passada O leite aumentou, né? Aí a gente teve que dar uma olhada nos preços E aí, como é que fica o cliente Quando ele chega aqui Percebe que aumentou um pouquinho Muita gente ali Com o poder aquisitivo Um pouco comprometida agora Nessa época Por causa da pandemia E aí quando chega aqui Vê aquele doce que ela tanto gosta Estava mais caro também É, mas ela A pessoa geralmente impende, né? Aí acaba não Não tendo nenhum tipo de conflito A pessoa leva normalmente Olha só O que o João falou Sobre aumento de preço Esse doce de leite, por exemplo Um quilo 20 reais agora Quanto é que ele custava, João? Custava 18 reais 18 reais E aí vocês aumentaram Por causa da questão do leite É, pelo aumento do leite Além do preço A gente percebe aqui Que o atendimento mudou também Como você falou Tem placas também Vocês sempre avisando aí O pessoal sobre Álcool em gel Uso de máscaras Que é decreto estadual As pessoas vêm pra cá Estão cumprindo? É, estão tudo cumprindo A gente avisa, né? Também a pessoa Quando entra aqui Quando quer entrar sem máscara A gente pega e recomenda o uso de máscara É, mantém um certo distanciamento também O que é que mudou Em relação aos funcionários também Os cuidados que vocês têm? Porque os clientes têm que adotar essas medidas Com uso de máscaras também E a parte dos funcionários A gente auxilia também eles A passar álcool em gel O tempo todo nas mãos A gente limpa as maquininhas de cartão As partilheiras Onde eles ficam apoiados Os produtos também A gente passa álcool Essas coisas O movimento oscila bastante Aqui tem hora que a gente vê Gente comprando, saindo Tem hora que não tem ninguém Seu Ismael, por exemplo Estava conversando com ele Ele veio de Brasília Está indo para a Goiânia Mas a parada em Teresópolis É obrigatória É obrigatória Por quê? Ah, o requeijãozinho aqui É muito saboroso, né? E a família sempre que na expectativa Você foi aí A Goiânia traz pra mim Então Essa é a oportunidade E o que mudou com a pandemia? Ah, mudou muita coisa, né? Porque antes a gente parava Pra alimentar Aqui, hoje não A gente só tem que levar É... A gente não tem muito tempo Pra ficar parado Pra apreciar as coisas boas Que aqui se produz, né? E o que você está levando hoje? Tem duas sacolas aí? Eu estou levando um requeijãozinho Tem que levar Tem que levar Mas antes você comia aqui E levava pra casa? Comia e levava Agora só leva? Só leva Mas tem que levar É fundamental E claro que a gente aproveitou A parada na estrada Pra garantir o nosso requeijão também Ei, dona Lorena Não é boba é nada Lorena, pega esse requeijão aí Derrete ele na frigideira E coloca açúcar mascavo em cima Ai, mas é bom, gente Que delícia Olha, gostoso mesmo É ajudar as pessoas E a sua solidariedade Pode fazer a diferença Nessa pandemia Muitas famílias carentes Estão precisando de apoio Nesse momento de crise A campanha SOS Famílias do Sertão Está levando ajuda Às famílias mais afetadas No Nordeste Aponte o seu celular Para o QR Code Que está na sua tela Se preferir Entre no site SOSFamíliasdosertão.org Faça a sua doação E ajude a quem precisa Olha, você pode sugerir pautas E enviar vídeos Para o nosso WhatsApp 98222-0018 Você também pode assistir As nossas reportagens No nosso canal no YouTube Youtube.com.br Arroba Record TV Goiás Agora olha só Você pode nos acompanhar Também no Instagram Arroba Record TV Goiás Deixa eu te falar uma coisa Esse tempo seco chegou E está na hora do produtor Colher o milho Para fazer a silagem Para o gado A forragem precisa ser armazenada Para tratar o rebanho E compensar a perda Da qualidade do pasto Para fazer isso Uma família de Bela Vista Soube aproveitar a tecnologia E um trabalho muito bem feito Feito em união Isso faz aumentar a produtividade O amanhecer na roça tem harmonia Tem imagens de encher os olhos A fumaça da chaminé É um sinal que já saiu Biscoito de queijo E bolo fofinho Para embelezar ainda mais a mesa Junto com queijo fresco E leite Tudo isso Só vem para a mesa Depois de muito trabalho na fazenda Que por aqui É feito com a união De uma família Que faz tudo girar Sem descanso Seu Benedito Trabalha com leite Desde os 14 anos No galpão da Ordenha O negócio é com ele Esse amor e esse carinho Também tem que vir junto Com a técnica Até para a gente Ter um resultado Como desse animal aqui Olha só o pelo Olha quanto é um animal Robusto E logicamente Muito saudável Agora deixa eu te mostrar Como é que está De leite Essa vaca aqui Peito cheio Né seu Benedito É essa vaca Cobre muito cheio Vai Uma produção Uns 40 litros Por dia Muito saudável Você vê Uma vaca que não está muito gorda Está na gordura ideal Para o leite Uma vaca sem parasita Isso ajuda muito A gente vê que não tem carrapato Não tem mosca Como é que o senhor cuida Dessa parte dos animais? Isso é dedicação, né Juliana? É a gente Leva uma das quatro da manhã É a comida Eu tenho o composto Que elas São cuidados lá Todos os dias E aí É vários fatores Um deles são esses Antes Trabalhava com parceiros Vizinhos Mas depois que Bruno O filho caçula Se formou A conversa mudou de rumo Com os estudos Veio a técnica A tecnologia Fiz um financiamento No banco Comprei um gado Uma genética melhor O senhor foi melhorando E passou a cuidar Das coisas do senhor É Comecei a cuidar Das minhas coisas E dedicando Carinho Tirador de leite Tem que ter amor Tem que ter amor O olhar atento Dos animais É que mostra O quanto isso aqui É benéfico E agradável Para elas Enquanto o trator Está aqui trabalhando Elas ficam assim Só esperando a hora certa De entrar Porque aqui É bem quentinho E traz um monte De benefícios Inclusive Para a saúde Desses animais A experiência Do seu dito A disposição Do Fábio A técnica Do Bruno E o apoio Da dona Lucilene Tudo isso Para trabalhar Melhor E trazer Bem-estar Animal Para o rebanho Que hoje Tem quase 200 cabeças Seu Benedito Aqui é um lugar De tranquilidade Para o animal Aqui é Juliana Aqui é onde Elas descansam Elas comem Vem e vem E vai descansar Essa cama Ajuda Para não dar parasita Nela Os carrapatos 100% Dos carrapatos Eliminados E o mastite Em torno De 70% Eliminado Aqui é o lugar É descansar mesmo E O dia todo Elas comem Vem descansar Come e voltam Para descansar É uma vida Boa É Bem-estar Animal 100% Bem-estar Animal É o que nós Mais Dedica aqui Bem-estar Animal O senhor está falando Para mim Que essa saúde Que a gente vê Tanto no pelo Do animal A gente vê Que elas estão Sem carrapatos Sem mosquito Tudo O que tem Nesse composto Aqui Que ajuda Tanto Esse composto É Chama Maravalho É feito Do alcalipto Que você bota Aí Aí ela vai Defecando Aí Vai misturando A temperatura Soba Por baixo Mata As bactérias E E por cima E tem um ventilador Que ventila Fica Agradável Ambiente Fresco Você pode ver Aqui já A Maravalha Já Entender Aqui A Maravalha Já Decompôs Então Aqui está O esterco A Maravalha É o cavaco Do eucalipto Isto É o cavaco Do eucalipto Que passa Num Truturador Que trutura Ela A gente estava Observando Que elas esperam A hora O trator Vem Passa E vai Como se ele Estivesse oxigenando Esse composto Que tem aqui Elas ficam esperando A gente deu até um tempinho Para elas É um momento Assim de tranquilidade Elas só levantaram Porque a gente entrou Aqui Mas elas ficam Todas Deitadinhas Até esperar O próximo turno Para tirada de leite De novo É Não Elas Ficam Bem calmas Aqui Só a tarde De novo Que não é mestre Essa cama Aí Fica super tranquila Aí o senhor tem Ajuda também Da família toda Do senhor Aqui É Na verdade Aqui a família Toda trabalha Aqui Meu filho Formou Trabalhou Fora Mas voltou Me ajudar Aqui E está aí Os dois filhos A esposa E mais os colaboradores Que ajudam A noite Também Estamos falando aqui Do trabalho em família Deixa eu te mostrar Aqui onde está a família Olha lá Só vigiando O que a gente está fazendo Olha lá A esposa E os dois filhos Do senhor Benedito Estão aqui firmes Juntos no curral Juntos também Na lavoura Gado que come bem Produz muito mais Como o consumo é grande Plantar e colher milho Para a silagem Aqui é uma rotina Enquanto lá na hora De tirar o leite Cuidar do leite Das vacas Lá no galpão É o seu dito Junto com a esposa E também O Fábio Aqui na roça Quem fica De antena ligada É o Bruno Ele até estava explicando Para a gente O seguinte Quebra a pontinha Do milho Para saber Como é que está Por exemplo A umidade Disso aqui Para fazer o silo Que é do que depende A qualidade do leite E o volume do leite Aqui da propriedade Explica para a gente Essa questão da umidade Isso aqui é muito importante O que define A qualidade Da silagem Na hora de entregar Para o animal Comer e produzir o leite Então a gente avalia Tem uma série de fatores Primeiro a gente olha A umidade que está no grão A gente faz a silagem Com o grão No ponto de farináceo duro Certo? Que ele dá 50% da linha do leite A gente tira um grão E faz análise Aqui a gente consegue ver É o jeito de você saber Se está no ponto certo ou não É o jeito certo de fazer E esse está bom Esse está bom Então a silagem A espiga É a hora certa A gente avalia também A planta em um modo geral As folhas Verdes Baixeiro Já começando a entregar Já se observa Que já está começando a murchar E a espiga Pronta para colher A palha da espiga Ela já começa a ficar branca A coloração branca Aqui está fácil de mostrar Então essa é a hora ideal Para que tenha uma silagem De 100% de qualidade Para oferecer para o rebanho Aqui nas minhas costas Dá para a gente ter uma ideia Da proporção Dessa lavoura Olha o tamanho Dessa lavoura de milho Só para a silagem É lógico que esses animais Se alimentam todos os dias Então esse cuidado E essa luta aqui na roça Ela é diária Inclusive cheia de detalhes Olha só A gente vê aqui O tamanho Que essa lâmina passa Ela é acoplada ao trator E ela passa cortando E tem um tamanho exato Nem fino demais Mas também nem grande demais Que prejudica Na hora do animal Digerir isso Sem dúvida O tamanho da partícula Aqui Ela está de 7 milímetros Se a gente cortar menor Vai desequilibrar A parte de ruminação Dos animais Certo? E aí tem a questão Da diarreia Dos animais Enfim Se a gente cortar muito grosso Os animais não conseguem Pegar a proteína Da fibra dura Que é a palha da espiga E cria uma dificuldade Na hora da compactação De silagem Lá na trintira Então tudo é projetado Para trazer mais produtividade E facilidade também Para esse animal Sem dúvida Sem dúvida A gente trabalha Sempre com a máquina Bem regulada Para que tenha Essa uniformidade Aqui no tamanho Da partícula Pai e filhos Revesam na direção Das máquinas Na roça No escritório No cuidado Com os animais E dividem As responsabilidades Da fazenda Aqui ó É o que a gente colheu Lá na roça É o milho E aqui Vai ficar daqui a pouco Assim ó Mais seco E esse trabalho aqui ó Que o seu Dito Está fazendo aqui É um trabalho De compactação Para que que serve Bruno? Essa compactação aqui A gente expulsa o ar Né Aqui na trincheira Para que tenha Uma melhor fermentação Da silagem Antes de oferecer Para o gado Aqui é responsável Pela qualidade Em si Da fermentação Isso é muito importante Na disponibilidade De nutrientes No momento Da ruminação Dos animais Certo Aqui ele vai descarregar Agora e em sequência O trator já vem fazer Essa compactação Já vem compactando Corretamente Esse aqui ó Já é o resultado Seis meses depois Depois que foi compactado Veio da roça Foi compactado Guardadinho Aqui já está no ponto Bruno? Aqui está no ponto Para oferecer Para o rebanho Certo? Aqui a gente foi colhido Há seis meses atrás Essa silagem Sofreu o processo De fermentação Né E agora está pronto Uma silagem De excelente qualidade Que a gente vai oferecer Para os animais Lá no coxo Que agora mistura Com os outros componentes E aí vai para o coxo Isso Aqui Para completar a nutrição É a silagem Mais o concentrado E a máquina Já vem pegar o silo Agora para oferecer No coxo A sucessão familiar No campo Que é motivo De preocupação Para muitos produtores Rurais e pecuaristas Por aqui Não é problema Aqui o senhor está tranquilo O senhor sabe Que o Bruno E o Fábio Vão levar adiante Esse trabalho do senhor Graças a Deus Vestiu a camisa também Minha Nessa Essa escolha Que eu fiz na vida De mexer com isso aqui Mas a gente Ama isso aqui E a gente consegue Chega lá em casa Para uma visitinha Aqui no verso Do reverso Da vida inteirinha Há de encontrar E nunca ter E ter Há de encontrar E nunca ter E ter Há de encontrar E nunca ter E ter Olha gente Quem veio do campo Quem é da roça Quem trabalha Com agricultura Com pecuária Sabe o quanto Dói no coração Ter filhos Ter família E ver que não se tem Sucessores Mas sim herdeiros Então quando a gente Mostra uma matéria assim A gente fica com o coração Cheio de orgulho De saber Que tem filhos Que valorizam Essa história E essa atividade Foi muito bom Conhecer vocês Dona Lucilene Um beijo para a senhora Obrigada pelo biscoito Gostoso demais Eu te encontro Na próxima edição Do Agro Record Obrigada pelo seu carinho E pela sua companhia Tchau E pela sua companhia E pela sua companhia Obrigado.